Você aí de casa vai dar risada da nossa cara. O momento mais esperado, os erros da semana. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Tchau. Valeu, até amanhã. Tchau, Sano. Bom descanso. Eu não falo assim com você, que grosseria. Vai. Não, eu falo gravando. Não falo nem vai. Gravando. Peraí que eu tô com uma granola enfiada aqui. Fala pra Bárbara abrir uma galeria só... Aí no nosso WhatsApp, daí a gente põe tudo no ar. Um depois do outro, assim, ó. Eu visualizei. Semana passada tinha um ovo estragado aqui. Vocês lembram, né? Esse também tá. Isso é luz errada. Você tá com cara de toida, mano. Essa é luz errada. Não, Manito e Judia. Manito e Judia. Manito e Judia, viu? Olha só. Judia. Para! Tira eu! Bota minhas entradas tudo na televisão. Eu arrumo meu cabelo. Olha, piorou. Eu penteio certinho pra tampar minhas entradas, tudo. E olha, Judia. Você vai ter que começar a passar aquela esponja preta, sabe? Olha aqui, Rô. Parece o espelho do seu sovaco. Que beleza. Ih, o rastro. Mas, pô, parece os cabelos do meu c... Você faz choppinha? Uhum. Eu faço plástico de fios. Ah, entendi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí